A frequência cardíaca é um indicador do funcionamento do coração, expresso como a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, BPM, que varia de acordo com a intensidade das atividades físicas realizadas pela pessoa. Durante a prática de atividade física, por exemplo, a frequência de uma pessoa deve ficar entre 50% e 85% do número máximo de BPM para sua idade. Essa frequência máxima varia de pessoa para pessoa considerando diversos fatores, entre eles a idade, e é o máximo recomendado para uma pessoa chegar durante a atividade, sem que se sinta mal. A frequência cardíaca máxima Y, de acordo com a faixa etária, pode ser determinada pela expressão Y igual a 220 menos X, em que X é a idade em anos. Multiplicando-se o resultado obtido por 0,50 ou 0,85, obtém-se a frequência cardíaca mínima ou máxima, respectivamente, para treinamentos. Lembre-se de que isso é apenas um cálculo aproximado da frequência cardíaca, e a melhor maneira de conhecer essa frequência é fazendo uma avaliação física. Quais as frequências cardíacas mínima e máxima, respectivamente, para uma pessoa que deseja praticar atividade física e tenha 41 anos de idade? Eu sou o professor Demóclis Rocha, vou apresentar uma resolução para essa questão. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem, o que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga quais as frequências cardíacas mínima e máxima, respectivamente, para uma pessoa que deseja praticar atividade física e tenha 41 anos de idade. A gente sabe que a frequência cardíaca máxima Y, de acordo com a faixa etária, pode ser determinada por essa expressão Y igual a 220 menos X, em que X é a idade em anos. Multiplicando-se o resultado obtido por 0,50 ou 0,85, obtém-se a frequência cardíaca mínima ou máxima, respectivamente, para treinamentos. Então, vamos começar com essa expressão. Y é igual a 220 menos X, em que X corresponde à idade em anos. Como a idade da pessoa é de 41 anos, a gente vai fazer a conta 220 menos 41. Como 220 menos 40 é 180, então, o resultado aqui vai ser 179. Então, a frequência máxima é de 179 BPM. Mas, agora, o que a gente vai fazer com esse valor? A gente vai multiplicar por 0,50 para obter a frequência cardíaca mínima para treinamentos. Porém, multiplicar por 0,50 é o mesmo que multiplicar por 0,5 e é calcular a metade. A metade de 179, quanto que é? 89,5 BPM. Isso aqui é a frequência mínima para os treinamentos. E, multiplicando por 0,85, a gente vai obter a frequência máxima para treinamentos. Feita a multiplicação, encontramos 152,15. Então, 152,15 é a frequência máxima para treinamentos. 89,5 está pertinho aqui de 90 e 152,15 está pertinho aqui de 152. Então, o item correto é o item E de elefante. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!